Nunca, por nunca, poderia deixar de ensinar o ar o dia 10 de junho, o dia de Portugal, o dia da nossa raça, da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa história. É consequência de décadas de políticas de esquerda, de décadas de impunidade de extrema esquerda piolhosa, de décadas de lavagem cerebral das pessoas na escola, na universidade, através da comunicação social. É o único partido em Portugal anti-sistema, fora do sistema e contra o sistema, digam o que disserem. Aqui sente-se Portugal, sente-se a nossa história com muito orgulho. É um partido que sempre disse a verdade, é um partido que sente o dever de dizer a verdade, doa a quem doer, custo o que custar. O que contamos aqui é com homens com H grande, homens que não viram a cara à luta, homens que não abandonam os seus camaradas no campo de batalha, sobretudo nos momentos mais difíceis. Nós afirmamos causas e princípios, defendemos a pátria, a vida e a família. E quero contar-vos um segredo, um segredo em voz alta. Só um... Música 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 Legenda por Sônia Ruberti